Um carro, zero quilômetro e sete motos. Estes foram os prêmios da promoção de Natal da Associação Comercial e Industrial de Barretos. O sorteio foi realizado na manhã de terça-feira no Calçadão, em frente à CIB, com a presença de diretores da associação, lojistas e consumidores. Os cupons de cada região foram espalhados e os contemplados por ordem de sorteio foram Fabiana Batista Aguinello, zona oeste, Lidiane Cristina Silva Reis, zona leste, Maria de Jesus Reis, zona sul, Marilda Monteiro Marques, zona norte e Eremita Aparecida Costa, no centro. Também foi sorteada uma moto para uma empresa e a vencedora foi a ótica Carol. Por fim, foi sorteada uma moto para um vendedor e o prêmio saiu para Anderson, do Rio das Pedras. Para o sorteio mais esperado desta promoção, os cupons de todas as promoções do ano foram colocados no monte, num total de mais de 1 milhão e 300 mil cupons. Coube ao garoto Luiz Felipe pegar o cupom da vencedora, Solange RJ da Silva. Ela participou da promoção do Dia das Mães. A CIB realiza várias promoções ao longo do ano. A finalidade é atrair o consumidor e aquecer as vendas. Com isso, Barretos fica conhecida como a cidade que consegue movimentar o comércio o ano inteiro. Essa é a alegria do dever cumprir da Associação Comercial e do Sindicato Comércio Varejista. Quando assumimos, logo no começo do ano, dizíamos a essa diretoria que seria um ano muito atípico. E não por vislumbrar que era um ano muito difícil, nós deixamos de trabalhar. Fizemos com afinco oito promoções, que hoje tem aqui mais de 1 milhão e 300 mil cupons. Faz com que a gente fique feliz que os empresários, são 178 empresas que acreditaram no nosso trabalho. E os consumidores já têm um hábito de vir fazer o consumo e pegar seu cupom e acreditar que ele possa ser sorteado. Então, essa é a nossa alegria do dever cumprido. Do consumidor satisfeito, do empresário acreditando que nós estamos aqui para fazer o que nós sabemos fazer de melhor. e fazer esse fechamento maravilhoso. Então, a gente fica feliz, agradece toda a população de Barretos e os empresários por esse fechamento. E vocês da imprensa que o ano inteiro nos acompanhou e viu que é uma coisa limpa, honesta e idônea. E aí Obrigado.